Esse correspondente em Londres é legal, mas tem seus momentos, né? 40 graus agora na Europa, a coisa tá feia por aí, conta pra gente. Tá bastante quente por aqui, deixa eu dar bom dia à Sheila, a Ellen e a todos que nos acompanham. Tá mais uma onda de calor, até parece notícia velha, né? A gente já tem falado sobre a onda de calor aqui na Europa, essa é a quarta, o Reino Unido entrou em estado de alerta pelos próximos quatro dias, os termômetros aqui vão passar dos 36 graus, e aquela coisa que eu bato na tecla, né? Não é um país preparado pro calor, por exemplo. No metrô até aqui eu passei um calor absurdo, é um forno aquilo ali, porque não tem ar-condicionado, na minha casa não tem também ar-condicionado, tem calefação. E as pessoas mais velhas infelizmente sofrem mais, algumas inclusive acabam morrendo. Na Espanha mais de duas mil pessoas morreram durante essa onda de calor e na França os termômetros marcaram 40 graus. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Ah, tá, porque pra mim apareceu a conexão ruim aqui. Não, a gente tá chovendo. Exato, eu vou continuar. Na França os termômetros vão passar dos 40 graus, tá com incêndio florestal em algumas regiões do país e o nível dos rios estão super baixos por aqui. Pra ser uma ideia, a nascente do Tamisa secou. E esse é um rio que ele corta uma parte da Inglaterra e ele também abastece 15 milhões de pessoas que dependem do fornecimento de água desse rio. E a empresa que controla o Tamisa já afirmou que haverá racionamento nos próximos dias. E essa já é a realidade de milhões de pessoas na Inglaterra. O rio Reno, na Alemanha, também tá com nível super baixo, apenas 70 centímetros, quando a média é 2,5 metros nessa época do ano. E o rio Pó, na Itália, também tá com nível baixo, não tá sendo usado pra irrigar plantações de arroz. E o verão por aqui só termina no dia 23 de setembro, então a expectativa é de mais calor e mais dificuldade pros eurofios.